E pra garantir um bom lugar pra assistir ao show do Luan Santana, muita gente chegou cedinho lá na Arena em Caiobá. A repórter Marilena Xossiay tava por lá e conversou com alguns fãs. Olha só essa turma aqui, ó, gente. O pessoal chegou cedinho pra aguardar o lugar aqui, ó, bem pertinho do Luan Santana. Tá calor, hein, gente? Que horas vocês chegaram aqui? Conta pra mim. A gente chegou 8 horas, eles dormiram aqui. Vocês vieram de onde? Aqui de Matinhos mesmo. Agora, o que que faz a pessoa chegar 8 horas da manhã pro show que vai ser 9 horas da noite? É muito amor, né? É muito amor a ele. Vocês são o quê? São fã-clube? Não, fã-clube não. A gente é estudante mesmo. Então canta uma música do Luan Santana aí, quero ver se você sabe. Meteoro da paixão. Tá na ponta da língua já? Não. Vamos lá de cá, lá de cá tem mais. Quem não é aqui de Matinhos? Eu sou de Matinhos. Você é de onde? De Curitiba. Curitiba. Tá desde que horas aí? A gente chegou ontem de noite, era 10 horas, dormimos aqui. Sério? Dormimos aqui, eu e meu marido. Mas o que? Que tipo de fã é esse que dorme num calor desse aqui? Ah, um fã ansioso que queria pegar grade, tava torcendo desde antes. Então a gente fala assim, não, vamos dormir pra garantir, né? Vamos ficar bem pertinho dele. Com certeza.